Oi meus amores, tudo bem? Gente, hoje eu vim trazer uma técnica pra vocês, tá bombando no Instagram. Todo mundo tá fazendo, né? Vários blogueiros estão fazendo. E eu não poderia ficar de fora. E gente, a técnica é Fox Ice, que é olhos de raposa, né? Aquele olho bem puxadinho, que até quem tem olho bem caído, dá aquela levantada no olhar, né? Aquela coisa mais chique, aquele olho de raposa mesmo. Então, gente, hoje eu vou trazer pra vocês, vou mostrar passo a passo, como fazer essa técnica, né? De Fox Ice, até o nome é chique, gente. Então, fiquem comigo, que eu vou ensinar pra vocês como que faz essa técnica. Primeiro, né? Gente, já apareci com a pele pronta, já estou com a pele pronta. Porque hoje, né? O nosso intuito é os olhos. E gente, eu vou começar primeiro com a sobrancelha, né? Preenchendo a sobrancelha. Vou usar esse... Na verdade, vou usar esse gelzinho aqui, da Mari Maria, que é pra preencher a minha sobrancelha. E vou usar esse pincel aqui, gente, ó. Da Macrylan, vocês me perguntam também, é o 136. Vou usar eles dois pra preencher a minha sobrancelha, tá? Gente, não tem segredo. Vai preenchendo ela normal, porém, vai tentando deixar ela um pouquinho mais reta. Ó, eu vou deixando ela aqui um pouquinho mais reta. Pra dar aquele efeito mais alongado, tá? Ó, como vocês podem ver, não dá pra ver muita coisa. Mas, vai tentando, né? Preencher ela de forma que ela dê aquele efeito alongado, ó. Eu não vou descer tanto aqui pra baixo pra não tirar, né? Esse efeito, porque é um efeito que não é uma sobrancelha arqueada, é uma sobrancelha mais retinha. Então, eu venho, ó, preencho aqui. Ó, só vou preenchendo mesmo e não vou... De forma alguma, eu não vou meio que arqueando aqui nessa região, tá? Então, eu venho e apenas preencho nessa direção, ó. Nesse sentido pra cá, porque aqui ela já é bem arqueadinha. Então, gente, preenche ela normal, ó. Caso você queira também deixar um pouco mais, é, é, bem, bem parecido mesmo, você pode passar um pouco de corretivo aqui, né, no finalzinho, e deixar ela bem retinha. Eu não senti essa necessidade. Eu prefiro deixar ela assim, né, só preencher. Mas, caso você queira, já vi alguns tutoriais de meninas que preenchem, né, coloca um pouco de corretivo aqui, ó. Cobre, na verdade, e deixa ela assim, ó. Tá vendo? Mas eu não quis, né, não quis fazer isso, não. Porque, assim, o nosso foco mesmo não é nem a sobrancelha. E sim, o nosso... Já venho com o corretivo, ó. E vou passando aqui abaixo. Vai dar aquele efeito, né, de sobrancelha mais recortada. E já vou passando, né, aplicando em toda a minha pálpebra, ó. Vim com a esponjinha, ó. E vou tirando, né, aqui, dando batidinhas pra esse corretivo ficar uniforme na minha pele. Na minha pálpebra, ó. Tá? Gente, pra usar, né, nossos olhos, eu vou usar essa paleta aqui, da Katarina Hill. Vou até tirar aqui, ela tá quebradinha. Ó, mostrar pra vocês. Vou usar esse tonzinho aqui de marrom, que ele é um marrom mais clarinho, tá? A gente depois vai vir com o marrom mais escuro. Então, eu vou usar esse tonzinho aqui de marrom. E, gente, é um truquezinho, uma dica, né? Vocês podem vir com a fita adesiva e colocar bem aqui no olho. Pego esse cartãozinho, né, vou colocar aqui no finalzinho dos meus olhos. Vou usar esse pincelzinho aqui, ó. É da Louis Anse. Ela é um pincelzinho menor. E peguei o tom de marrom mais clarinho, tá? Eu apoio aqui, gente, ó. E vou esfumar, apoio. E vou esfumando com esse marrom mais clarinho. Agora, eu venho com o pincel bem fininho. Vou usar esse pincel aqui de sobrancelha. Pego o marrom mais escuro. Bem, gente, a raiz dos meus cílios. Venho com aquele mesmo pincel. E, ó, vou tirando nessa marcação que ficou. Gente, vou pegar esses cílios aqui, ó. Só um mesmo. Vou pegar uns cílios. Vou dividir ele aqui no meio. Vou colocar só no... Vou pegar esse tufinho aqui. E vou aplicar a cola de cílios. E, gente, é isso, ó. Já apliquei. Me dizem o que vocês acharam. Apliquei no finalzinho, ó. Eu acho que fica mais puxadinho. Ó como levanta o olhar. Vocês estão vendo, né? Ficou um pouquinho mais... Né, aquela japonesinha. Bem foxy. Ah, esse mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse foxy ass, né? Se vocês gostaram. Se vocês usariam os cílios todos. Cortariam com o meu filho. E é isso, meus amores. Beijo. E deixem nos comentários, tá? Porque eu quero ler os comentários de vocês. Se vocês gostaram. E aí E aí E aí